A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 38 a 43 versículos 45 e 47 a 48 Naquele tempo João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais porque ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse julgado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno. Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o bem está presente em tantas partes e em tantos corações. Já encontrei pessoas com situações humanamente miseráveis, de tantas falhas, de crimes, de pecados. Mas quando a gente com carinho consegue quase que afastar toda aquela maldade que foi formando uma crosta em torno da pessoa, você percebe que todos, todos nós fomos feitos no plano de Deus, fomos feitos para o bem. Tanto que Deus não é o autor do pecado. Deus não é o autor da maldade. O pecado entrou no mundo exatamente pela decisão humana. Mas Deus não quer a maldade, Deus não gosta da maldade, Deus não gosta do pecado, mas ama profundamente o pecador. E ao amar o pecador, ele nos abre a possibilidade para a superação de todas as dificuldades. Mas quando nós olhamos em torno e descobrimos que alguém deu um copo d'água, que uma pessoa ajudou a outra, que uma pessoa deu uma palavra de estímulo, nosso Senhor nos pede no Evangelho de hoje e em toda a liturgia deste domingo que a bondade de Deus nos concede, para identificar, valorizar, pôr em relevo o bem que existe, onde quer que esse bem se encontre. E aí, quando temos a capacidade de agir dessa forma, o nosso coração se abre, tornamos-nos então mais livres, mais felizes, sem perder a nossa identidade, aquela que é própria da fé que professamos, mas descobrindo que o Espírito Santo vai sempre na nossa frente, semeando e espalhando o bem. É palavra de vida eterna.